Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Board, Boa aí! Boa aí! Agora olhem! E aí Pessoas, o pessoal Que se venha, eles estão no cinema do outro caminho Aqui estão no outro lado E também tem a ver o que tem a ver os meus O que é que eu estou doce 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Aplausos O que você está indo ou de onde? E você está rindo? Muito bem, Madre Mujica Você como tem o meu coração? Eu amo! Eu sou muito mais Eu sou muito mais Eu sou mais do que a minha cama Eu sei que quem tem a cama pode passar o que seja Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer Eu vou investir pela clareira Eu acho que Maria! Vamos! Alô! Alô! Ok. Eu sempre gostava de fazer isso. Alô! Ó! Vamos! Você é o que está aqui! Vem, vem, conviven! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL